salve salve rapaziada como vocês estão bom aqui na casa de um cara que vocês conhecem vocês pedem muito para eu voltar os vídeos com ele tá largado tá abandonado mas vocês vão ver ele hoje nós vamos começar um projetinho aí a gente vai contar para vocês o que que vai ser deixa eu mostrar esse cara para vocês que ele já tá aqui fora esperando tá aqui ó já tá aqui esse cara o que que tá acontecendo cara você não marcou comigo sair sair da rolê agora olha lá que pedalado que cara olha só a trolha olha aí rapaziada vocês estavam com saudade do 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 barney tá aí de buscar um frango cara que buscar frango velho espera pouco você vai vamos primeiro gravar mostrar para a galera como é que tá esse shape vamos ver os exames né que tá aí que tá na mão os exames né finalmente quem não sabe né o gênero quase foi para a fita né 2020 mas ficou em 2021 mausão mas foi mais de 2021 na verdade né não foi 2020 foi mais de 2021 então quase foi para a fita aí com o covidão aí teve algumas sequelas psicológicas também né do covid é aí tá quanto tempo natural o cara desde abril cara de 21 caramba mano quase um ano um ano sem nada nenhuma textinha tá funcionando o queijinho aí é só querendo aqui só aquela de ladote assim de manhãzinha tem que ser meio rápido senão ele já dorme sabe sério já dá uma meia bombada assim aqui acho que ele tá precisando de texto então acho que precisamos de texto só aquele golinho para para afiar o cabo no machado sabe galera vamos entrar ali vamos trocar uma ideia mostrar os exames vídeos dele para vocês vamos começar um projetinho aqui ó vocês vão ver vai ser muito massa vamos ver o físico dele também como é que tá né e o obviamente a gente vai trocar uma ideia ver os exames tá tudo em ordem é e no próximo vídeo vocês vão ver o físico desse cara vamos avaliar o shape dele e a gente vai ver o que que trabalho a gente tem qual competição a gente vai subir quando vamos subir o que que a gente vai fazer né porque esse cara aqui foi motivação de motivação para muita gente é fonte de motivação para muita gente eles vão voltar a motivar vocês de novo acreditar principalmente você que é mais tiozinho já passou dos 40 né inclusive ele cara começou a competir com 36 na verdade começou a treinar com 37 era ciclista e com quantos anos você virou pro na WBFF na WFF quantos anos você virou pro 2017 você tinha que 39 38 anos 38 anos ele virou profissional da WFF nós temos uma meta usada aí para quem sabe um dia também não ser um pró da NPC hein quem sabe ou se o sonho já 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 foi embora era essa ideia em 2020 acho que não foi embora ainda acho que esse sonho ainda tá pulsando nos corações acho que ele tá querendo reaparecer é isso aí eu vou jogar no mato isso aí galera vamos lá galera estamos aqui no fundo da casa do jenner e vamos dar uma olhada nos exames dele porque que é assim ó a galera que acompanha mais tempo o projeto sabe que ele teve 9 não foram 9 9 cálculos renais anos antes de começar a competir foi antes né gêner de você começar a competir quando você pedalava explica um pouco era você não bebia água né em 2014 né que veio o primeiro cálculo no ureter ficou parado na pingola é pensa na dor e a dor explica a galera como que é aquela dor de querer vomitar sabe é uma dorzinha bem complicada e aí agora você ficou em 2020 você aí ele aqui galera que aconteceu explicar ele começou a fazer o projeto em 2014 para 2015 é na verdade 2015 né 2015 ele começou o projeto começou a treinar tava com essas pedras no rim esses cálculos a gente ficou pensando pô caramba vai tomar a bola sabe que não vai na verdade não cara na verdade ele limpou por conta da dieta porque era um cara sem regra de dieta comia muito sódio só comia lanche comia costelão todo dia você comia todo dia você comia costela sal e eu já não bebia um litro de água por dia e era só refrigerante e h2o então assim os cálculos vieram né vieram esses cálculos e quando a gente começou a fazer a preparação aonde ele teve que fazer dieta às vezes controlar sódio beber água que é o mais importante saíram ficou acho que um só um só só que agora teve uma surpresinha né dois ficou parado né de de treinar de tudo de de tomar bola de tudo né de dieta de tudo dieta o que aconteceu aí que o médico mostrou é mais três calculinhos na árvore do rio nossa senhora aí ó você vê galera ó se a galera fala que o esporte ele é lesivo que não é cara saúde velho olha ele tá sem praticar sem tomar as paradas e voltou as pedras no rim dele vamos dar uma olhada nos exames aqui também a hemograma a gente fica muito de olho nisso aqui ó hematócrito ó a espessura do sangue né e sempre viola ele tá excelente 44 na verdade até 53 assim ó é é bem é bem aceitável então assim coisas que a gente tem que sempre ficar esperto na preparação a gente começa a preparação durante a preparação é hematócrito pressão e hdl né o ldl hdl no colesterol no caso se o cara tá com é o né o colesterol todo desregulado é taco com um copo tem problema de pressão não sei se você é o caso tem problema de pressão já nunca teve né e ainda tá com hematócrito alto a espessura do sangue né tá viscoso cara a probabilidade de dar uma merda de tá um problema né um ave um avc um infarto alguma coisa bem grande então tem que cuidar com isso aí e inclusive porque os esteróis eles aumentam a espessura do sangue eles eles aumentam sob o hematócrito tá aqui o colesterolzinho cadê ó 40 aí que coisa colesterolzinha cadê o hdl hdl 48 hdl cento 137 hdlzinho bom cara 48 cara bota uma estana aí para ver se já não vai lá no dois dois galera hdl geralmente de atleta principalmente que usa estano é geralmente bem baixo e cara drogas como trembo estano baixo ainda mais hdl então você tem que ficar de olho sempre também no seu seu hdl aí tô dando uma olhada aqui nos exames dele no geral tá muito bom cara tá muito bom mesmo então já pode o texto dele caraca ah não esse é colesterol vamos ver a texto eu quero ver a texto eu achei que era colesterol a texto que tava cento e pouco falei meu deus tá transa não transa mais né calma você fala a verdade cara pai de família pai de família para de transar então é isso não tá bom tá bom tá bom ah por um cara natural ó 336 377 ó texto dele cara tá um ano sem tomar nada tá excelente então é o que acontece eu por exemplo galera quando eu tinha ali meus 18 anos 17 eu tenho alguns exames lá dessa época eu já tinha perto de 300 de texto 300 vezes pouco a minha texto naturalmente já era mais baixa então é só que uma coisa que é interessante falar está zoando aqui da libido mas às vezes a testosterona baixa não afeta na libido eu já fiquei com zero de texto zero e tava borrachão daquele jeito taradaço então tipo às vezes não tem muita relação só questão da texto mas enfim se tiver com a textura mais alto você fica mais volúpia né sabe fica mais de lento lá depois da preparação do brandão ó depois do brandão tava com 1500 ainda é uma textura tipo assim aceitável quase que é um pouquinho mais do que não do que o no que o fisiológico ali né tipo pouca coisa aqui 1500 tem que estar tranquilo tem que jogar um e jogar umas 3.000 tá pra ver com a tica eita eu derrubo esses aviões que passa toda hora aqui chato pra caramba então galera é jenny conta um pouquinho para galera aí que que você tem de ideia a gente trocou uma ideia aqui no whatsapp a gente tava conversando a gente tava um pouco afastado mas agora a gente vai voltar ele mandou uma mensagem perdi meu amigo perdi meu coach só que não que cara conta para galera aí um pouco irmão que que você tem de essa ideia você conversou com o veloso né a gente tinha uma ideia inicial galera de isso antes na verdade antes da pandemia já a gente já tinha essa ideia né de tentar buscar o procard do jenner na classic physique master no masters brasil final do ano em dezembro desse ano só que a gente não abortou essa missão ainda tá gente ainda não abortou a gente ainda pensa na possibilidade porém como o jenner ficou muito tempo parado a gente precisa ver como que vai ser a resposta do físico dele então o veloso fez uma proposta a ele para que data para novembro no btf a nome gervásio clássico que vai ser o irmão nosso que faleceu na pandemia pedido ao ao a pandemia né esse vírus maldito mas vai ter um campeonato dele então é ele vai participar dessa competição depois dessa a gente vê o que a gente vai fazer vamos ver o físico peso como que vai estar mas eu quero que vocês acompanhem esse cara porque ele vai voltar e vocês vão ver a qualidade do shape desse cara como ele vai ficar como ele consegue atingir como ele consegue mudar rápido mesmo estando com 44 anos 44 né pai 44 44 para você se motivar e ver como é possível você chegar em qualquer lugar se você tiver determinação força de vontade e fé esse cara que venceu o convite venceu o monte de coisa mano sempre passou por dificuldade sempre teve de pé aí sempre sorrisão no rosto feliz motivado e mano para o próximo vídeo tá nesse vídeo aqui a gente só veio para a gente veio só para trazer para vocês é essa informação que o brabo vai voltar ele vai estar de novo nos palcos em novembro desse ano primeiro no gervasio clássico depois quem sabe na ex na masters brasil né da da npc vamos ver ele já competiu na npc também já ganhou sardinha ele é um cara brabo mano volta aí no canal dá uma olhada projetos do ciclismo ao fisiculturismo veja os títulos esse cara tem segue no instagram né vai ter que começar a movimentar e sim tá né agora de novo então e no próximo vídeo você vai ver o físico que ele está atualmente vamos avaliar o físico dele e vocês vão poder ver o trabalho que a gente vai poder tá fazendo passo a passo nesse projeto até ele conseguir subir nos palcos de volta então já deixa o like no vídeo se inscreve no canal e acompanhe mano dá essa força para gente porque isso motiva a gente a continuar gravando conteúdo para vocês e trazer cada vez mais informação de qualidade para você que quer competir para você que não quer quer ter um estilo de vida saudável a gente vai estar sempre mostrando para vocês tamo junto até próximo vídeo